Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Zé Magalhães, bom apetite. Vamos então começar, vamos ter uma tolerância acentuada relativamente aos nossos convidados, a quem agradeço estão presentes, não me excuso dizer qual é a agenda, pois enfim, já cá estão há um bocadinho, e também a Grelha também sabem como é que é, em princípio teriam cada um 10 minutos para fazer a intervenção inicial e 10 minutos para fazer a intervenção final, eu peço aqui alguma contenção, mas naturalmente terão o tempo que necessitarem. Faço então a palavra, primeiro, aliás, porque era a ordem que estava aqui, ao senhor doutor Eduardo Simões, que é o representante, o diretor do Departamento Jurídico da Gestão dos Direitos dos Artistas, em ter que fazer o ex-secretante, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado também à comissão pela velocidade recorde com que deferiu o nosso pedido de audiência, e muito obrigado também aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Eu vou tentar corresponder ao pedido da senhora presidente, até porque, como já foi dito pelo meu colega Miguel Carretas, dividimos aqui as partes em cada um que falava, visto que partimos para aqui com comentários conjuntos. E, portanto, com alguma sorte, acho que vou conseguir economizar aqui algum tempo. Já tinha sido dito, nós entendemos que, no fundo, não há uma razão válida que justifique não haver uma norma enquadrante para as diferentes situações de força maior. De facto, se nós pensarmos nos termos em que é feito e produzido um espetáculo moderno, nós temos um concurso enorme de diferentes profissões, sem as quais não há espetáculo. Muito rapidamente, na música, quando nós assistimos a um concerto, temos artistas, temos road manager, temos os roadies, que são uma espécie de técnicos barrastivadores que trabalham no espetáculo da música ao ar livre, afinadores de instrumentos, técnicos de sons, de luz, de montagem de palco. Basta pensarmos que os espetáculos ao ar livre, todos eles são feitos com palcos provisórios de estruturas metálicas, enfim, maiores, menores. Se passarmos para o teatro, temos artistas, diretores cénicos, encenadores, adrecistas, guarda-roupas, pontos, por aí fora. Na dança, a mesma coisa. Mas no caso do espetáculo, ainda há mais profissões que concorrem para isto. É necessário segurança, inclusive a contratação da própria PSP para os grandes espetáculos, para o catering dos artistas e de toda a pequena ou grande comitiva de técnicos que contribuem para o espetáculo, o pagamento de hotéis, porque nas deslocações para a província as pessoas têm que dormir de um dia, têm que ficar de um dia para o outro, os espetáculos, regra geral, são à noite, ao lugar de viaturas, enfim. Há toda uma logística que deve ser considerada e é por isso que nós entendemos que faz falta aqui, de facto, uma norma que enquadra, nos casos de força maior, todas estas situações. E entendemos que isto não é só uma questão de queremos as coisas mais abrangentes e mais, desculpem-me, expressão, arrumadinhas. É também uma questão, que eu penso que é uma questão permanente, de não deixarmos em definições a este nível, estamos a viver um estado de emergência, a alteração que foi feita na anterior alteração ao decreto 10 e 2020, e como o Sr. Deputado José Magalhães referiu, nesta matriótica legislativa, de facto considerou e foi positivo isso ter considerado a contratação, mas também fruto da velocidade a que o processo legislativo se tem passado nos últimos tempos, ficou no fundo a ideia, e é isso que passa de quem lê a lei neste momento, tal como ela se encontra, é que o único contrato que há ali é o artista, e não é bem assim, não é? E, portanto, há muitos mais contratos, uns escritos, outros são verbalizados, por isso simplesmente, e, portanto, entendemos que era de toda a utilidade que houvesse um enquadramento mais abrangente da questão da força maior. Até porque isto tem uma vantagem significativa, é aligerarmos os tribunais de possíveis e potenciais litígios, porque eles vão surgir, obviamente, se esta situação não for regulamentada. E, portanto, passando à segunda questão que eu vou abordar, é a questão da obrigação de repercutir o valor recebido por parte de intermediários, aqui entre aspas. A Lei 7 de 2020, portanto, a segunda alteração ao decreto-lei que temos estado a comentar, já estabelece a obrigação de pagamento por parte dos intermediários aos destinatários finais. Todavia, pensamos que esta questão deve ser mais desenvolvida, na medida em que, independentemente da bondade do que já consta da lei, temos que, de facto, dotar esta norma de condições de efetividade. E, portanto, basta pensarmos que um agente que vai receber de uma Câmara Municipal que diligentemente está a cumprir a parte financeira de um contrato e que entrega o dinheiro ao agente, o agente tem a obrigação contratual, mas só ele é que sabe dela. Obrigado, Sra. Presidente, que isto, de facto, com óculos é um exercício complicado. Mas, portanto, dizer, pode, de facto, o agente, numa situação humilde, não pagar a quem tem que pagar. E, portanto, pensamos e sugerimos e propomos que haja uma fiscalização destes procedimentos. E também entendemos que isto se justifica, precisamente, pelas consequências, melhor, do estado de calamidade que vivemos, um setor que, neste momento, está absolutamente devastado, ao ponto de, e não é propaganda, a GDA disponibilizou um fundo de meio milhão de euros para os seus cooperadores com um cartão de compras no continente, desculpem-me a publicidade, mas, de facto, estamos perante uma situação de devastação do setor. Profissionais que, de um dia para o outro, não só deixaram de ter trabalho, como não fazem a mínima ideia de quando é que voltam a poder ter trabalho remunerado. E, portanto, parece-nos essencial, também, parece-nos essencial que haja uma fiscalização desta repercussão. Também achamos e entendemos que não é complicado. Nós temos na Administração do Estado, a Inspeção Geral das Atividades Rulturais, é um órgão de administração especializado nesta área, tem prática deste tipo de controle e de procedimentos e, também, obviamente, pensamos que deve haver aqui um regime sancionatório mais específico. E, portanto, resumindo, a repercussão tem que atingir todos os agentes envolvidos no espetáculo, a todos os agentes culturais que vão ter, contribuem para o espetáculo, tem que ser feita, em nosso entender, uma fiscalização através da Administração do Estado. No caso concreto, a proposta que fazemos é IGAC e parece-nos absolutamente lógica essa escolha. E, por outro lado, porque isso também, obviamente, é uma fiscalização por um órgão especializado nesta área. Não é, desculpem-me a expressão, e sem qualquer desprimor, uma fiscalização muito eficaz que nós temos, por exemplo, na Autoridade Tributária ou noutras áreas do Estado, que está vocacionada para uma fiscalização deste tipo. E, portanto, ao mesmo tempo, e aqui, voltando à questão de princípios de pagamento e outros pagamentos que são feitos aos intermediários, a dificuldade que terá um artista, ou um daqueles técnicos que eu referi, daquela lista enorme que contribui para o espetáculo, pessoas, no fundo, que todas elas vivem e têm os seus rendimentos de espetáculo, imagina-se a dificuldade de se acionar judicialmente uma questão destas. Com o facto, acrescida a dificuldade do facto, do agente é que tem a informação toda. Não é o pianista, não é o diretor de cena que tem essa informação toda. E, portanto, tem que haver um mecanismo de relatoreamento das verbas recebidas de entidades públicas para a IGAC, para, por sua vez, esse procedimento poder ser feito de forma a que o dinheiro chegue a quem deve chegar. Por outro lado, e também é bom de ver, nós propomos aqui, a nível sancionatório, que se recorra... Vai ter que concluir, vou ser muito rápido, Sr. Deputado, ao regime contra a ordem nacional. Pensamos que há aqui problemas na redação atual com o princípio da tipicidade e, portanto, propomos aqui uma alteração para esta questão. Enfim, esgotado o tempo, fico-me por aqui com os meus agradecimentos pela oportunidade. Muito obrigada. Portanto, esgotou exatamente os 10 minutos, ou melhor, 9 minutos e 57 segundos. Eu vou pôr agora a zero para não prejudicar o sr. doutor. Passo agora a palavra para o representante da Sociedade de Previdência de Autores, o doutor Carlos Madureira. Por favor. Muito obrigado. Antes de mais, muito bom dia. Tenho de desligar. Tenho de desligar o seu microfone. Ah, peço desculpa. Sr. Presidente, antes de mais, muito bom dia e também apresento os meus cumprimentos aos Srs. Deputados. Com a sua licença, eu, então, falaria sem a máscara, que, de facto, dá-me mais jeito. Queria também começar por dizer que a Sociedade de Previdência de Autores agradece, obviamente, o convite que lhe foi feito para estar aqui presente, até porque, tal como já foi dito pelos meus colegas anteriormente, também os autores vivem um período extremamente complicado. A Sociedade de Previdência de Autores também tem desenvolvido um conjunto de esforços para garantir, digamos, em muitos casos, os mínimos de sobrevivência aos autores e, também, como falarei, embora de forma, enfim, o mais sintética possível lá à frente, muitos deles, principalmente na área do Repertório Musical, dependem, basicamente, da atividade da Sociedade de Previdência de Autores, porque, obviamente, aqueles que são autores e não artistas não têm outra fonte de rendimento que não seja os direitos que são cobrados através da Sociedade de Previdência de Autores. Muito rapidamente, olhando para as propostas que apresentámos em conjunto com a Audiogesto e com a GDA, eu começava por referir que, efetivamente, do nosso ponto de vista, é fundamental haver uma definição do que é que se entende por espetáculos para efeitos da presente lei. Porque, na verdade, por festivais, perdão, para efeitos da presente lei. Porque, na verdade, o que nós temos, o que nós temos hoje, ou o que teremos com esta proposta, é, efetivamente, um regime de proibição para festivais e espetáculos de natureza analga. E os outros eventos, os outros espetáculos que não sejam qualificados como festivais ou como espetáculos de natureza analga, não estão, aparentemente, proibidos até 30 de setembro. E, portanto, há aqui uma questão que é importante esclarecer quais são os que estão proibidos e quais são aqueles que poder-se-ão realizar. Esta questão não é uma questão de pormenor, não é só uma questão de semântica. É fundamental para que promotores, autores, artistas, possam saber, à partida, efetivamente, com o que é que podem contar, digamos assim. e, desse ponto de vista, a nós parecemos, nós, enfim, as três entidades têm uma posição muito clara em relação a isto e creio até que é, ou que vai de encontro, digamos, ao espírito desta legislação, que é o seguinte, todos os espetáculos que não possam ser realizados por questões de saúde pública não devem, de facto, ser realizados. Todos aqueles que puderem vir a ser realizados devem ser realizados. Do nosso ponto de vista, esta legislação, enfim, toda a legislação relativa a espetáculos que tem vindo a ser aprovada neste período de emergência, é uma, enfim, tem esta virtualidade, de facto, de promover a cultura em alguns aspectos, apoiar, principalmente, no caso, as entidades públicas, os agentes culturais e, portanto, creio que as normas devem ser construídas exatamente nessa perspectiva. A alteração que nós propomos, por exemplo, ao artigo 2º, tem aqui duas ou três nuances que nos parecem importantes e, desde logo, o número 1 que nós propomos é que este decreto-lei seja aplicado ou seja aplicável ao reagendamento ou ao cancelamento de espetáculos que não possam ser realizados. E, portanto, obviamente que isto, como também já foi dito pelo Dr. Miguel Carretas, isto, obviamente, tem que ser feito com um juízo, com uma análise que tem que ser devidamente atualizada ao longo do tempo porque, obviamente, nós hoje não sabemos o que é que se vai passar nem em junho, nem em julho, nem muito menos em setembro e, portanto, mas para nós é claro que só não possam ser realizados aqueles que não podem, que só podem ser cancelados ou reagendados aqueles que não podem ser realizados. E os que não podem ser realizados são os que, também como já foi dito, os que não podem por razões de saúde pública, portanto, estão proibidos por razões de saúde pública ou, então, aqueles que, digamos, o número permitido de participantes de assistentes do espetáculo desvirtuaria totalmente o espetáculo em causa ou implicaria um esforço financeiro totalmente desmedido e desproporcional ao promotor e, portanto, obviamente, traria consequências económicas gravíssimas para o promotor. Parece-nos que este número 2 que nós propomos, que o artigo 2 que nós propomos, vai de encontro a estas preocupações e, mais se me permitem, tem também outra virtualidade que é este princípio do nosso ponto de vista deve ser aplicado a todos os espetáculos, sejam festivais, não sejam festivais, sejam espetáculos só podem ser realizados aqueles que, efetivamente, possam ser feitos em termos ou em condições de segurança. Por outro lado, parece-nos importante também o seguinte, em relação ao artigo 5º que se refere ao reagendamento dos espetáculos, desculpa, ao cancelamento dos espetáculos, se nós olharmos para este, para este, para o decreto lei, enfim, do 10i, de facto, aquilo que resulta quer do artigo 4º quer do artigo 5º é que, efetivamente, o princípio será o reagendamento. Só em situações, digamos, em que não é possível o reagendamento, aliás, é isso que diz o próprio artigo 5º, só em situações em que não é possível o reagendamento é que o espetáculo deverá ser cancelado. então a nós parece-nos importante que seja introduzido também uma norma que, de alguma forma, delimite em que situações é que o espetáculo poderá ser cancelado. Porque, na verdade, se olharmos para o artigo 5º, o artigo 5º diz sempre que não seja possível o reagendamento do espetáculo mesmo deve ser cancelado, mas nós não sabemos, efetivamente, com esta formulação, quando é que ele não pode ser, ou quando é que é impossível a sua realização. E, portanto, nós propomos aqui também a introdução do número 4, em que, de alguma forma, propomos uma redação para o que pode ser entendido como uma impossibilidade objetiva da realização do espetáculo ou também uma situação em que a falta de reagendamento não é imputável ao promotor. E, para isso, nós temos, digamos, o próprio artigo 4º, número 4, já nos fornece um elemento de interpretação importante, uma vez que diz que a alteração, no número 4º do artigo 4º, diz-nos que a alteração do local de espetáculo fica limitada à cidade, à área metropolitana, ou a um raio de 50 km relativamente à localização inicialmente prevista e, portanto, parece-nos que, se for possível o reagendamento, ou, dito de outra forma, só se não for possível um reagendamento nestes tempos, não houver nenhuma sala de espetáculo com aquelas características nesta área, é que, efetivamente, podemos concluir que ele é objetivamente impossível e essa impossibilidade não é imputável ao promotor. Eu estou a tentar ser o mais rápido possível porque queria também aqui referir uma breve nota em relação ao artigo 11. Nós, no artigo 11, nós entendemos sugerir a introdução de uma referência, digamos, para ser também incluída nesta possibilidade de pagamento de 50% do valor que estaria acordado, enfim, com a formalização ou não formalização, conforme já foi aqui explicado anteriormente, mas para eventos que se repetem anualmente. Nós demos o exemplo das feiras medievais por uma razão muito simples. Nós sabemos que, no caso das entidades públicas, designadamente das câmaras, há eventos que se repetem anualmente. E, neste ano de 2020, há um conjunto de eventos desses, no caso das feiras medievais, por exemplo, mas há muitos outros, só não se vão realizar por causa desta situação da pandemia provocada pelo COVID-19. E, portanto, no caso da Sociedade Portuguesa de Autores, e era também isto que eu queria dizer e foi por isso que nós introduzimos aqui, nós temos uma particularidade, que é, no caso da música, em geral, no caso do repertório musical, a cobrança é feita com base na gestão coletiva. Ou seja, a SEPAD tem de facto que intervir, não há uma contratação direta com os autores, a SEPAD tem de facto que intervir com o promotor do espetáculo para assegurar a cobrança dos direitos. E, portanto, parece-nos que o facto de um determinado evento que, em princípio, estava, e nós sabemos que está, porque já se repete há muitos anos, planificado ou planificada à sua realização. Está devidamente orçamentado. Eu tenho que terminar, SEPAD. Eu termino agora, SEPAD. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço muito aos representantes quer da GDA quer da SEPAD. Vamos passar agora para a ronda dos grupos parlamentares. Tem a palavra, durante três minutos, o Sr. Deputado José Bargalhães do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros depoentes, obrigado pela vossa contribuição, ou pelas vossas contribuições, designadamente aquelas que acabam de ser dadas agora. uma delas que eu retenho é de substituir a noção de festival pela noção de espetáculo. Mas se o legislador aceitasse substituir essa proposta, portanto, se adotasse essa proposta, inevitavelmente acabaríamos por ser remetidos para o decreto-lei 90-2019, que é aquilo que tipifica os espetáculos. E esse decreto-lei, que apenas não regula um subtipo, que é o espetáculo termáquico, inclui uma série de definições, mas depois também inclui uma remissão para um conceito geral. Outros espetáculos, porque não é possível, ou seria um esforço votado ao insucesso, elencar em alíneas as diversas realidades que acontecem no mundo dos espetáculos em Portugal e no estrangeiro, até porque esta matéria é regulada também por uma diretiva europeia e, portanto, estamos sujeitos a uma moldura que nos condiciona. Ora, na vossa análise, não tiram as consequências disso, porque se nós adotássemos essa solução de dizer, de aludir a espetáculos, sempre teríamos que respeitar uma norma de saúde pública. Ou seja, se eu junto no pavilhão atlântico uma quantidade enorme de pessoas para ouvirem um cantor famoso, isso tem implicações de saúde pública obviamente intoleráveis nas presentes circunstâncias e nas aquelas que se adivinham. Portanto, não pode ser. A proibição tem um sentido e esse sentido é aquele que é delimitado por razões imperativas de saúde pública. Quem é que julga isso? Iremos por um sistema de avaliação prévia. Aliás, os espetáculos têm que ser comunicados previamente à Inspecção Geral de Atividades Culturais com uma quantidade enorme, embora se tenha feito um simplex aí e até a entrega eletrónica de elementos, o regime é um regime que ainda tem resquícios do passado. E, portanto, teríamos que ir para um regime de autorização prévia que não poderia ser pela IGAC, teria que ser pela IGAC plus mais a DGS. O que me parece, francamente, ainda não discutimos isto e fechamos posições rumo a uma alteração, mas parece-me uma coisa de difícil execução e geradora de grandes dificuldades de aplicação. Não é conceptualmente, conceptualmente, ficaríamos com a nossa consciência tranquila, mas, do ponto de vista prático, criaríamos uma norma geradora de múltiplas dificuldades de intervenção. Quanto ao resto, nós tomamos boa nota das vossas observações, desigualmente contra a força maior e, seguramente, encontraremos soluções de aperfeiçoamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Fernanda Veles, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da GDA e da SPA e, desde logo, agradeço a vossa disponibilidade para estarem hoje aqui nesta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Agradeço-vos também os contributos que nos fizeram-se chegar, assim como a intervenção que já fizeram aqui nesta Comissão. Como todos sabemos, com o encerramento dos diversos espaços culturais, milhares de artistas e de outros profissionais ligados a esta área não têm possibilidade de trabalhar. Inúmeras estruturas e agentes culturais viram as suas atividades e receitas reduzidas a zero. Para o PSD, ao longo dos últimos dois meses, o Ministério da Cultura não foi capaz de adotar medidas específicas suficientes, capazes de apoiar de forma eficaz segmentos culturais altamente fragilijados, refugiando-se quase exclusivamente atrás de medidas transversais aprovadas pelo Governo. Tendo em conta que, para o Grupo Parlamentar do PSD, a proposta de lei nº 31, 14, suscita algumas dúvidas, o nosso objetivo primordial relativamente a esta audiência é, de facto, tomar boa nota das vossas preocupações relativamente aos problemas com que se debatem os agentes culturais, bem como das vossas propostas de alteração ao diploma do Governo. Pergunto-vos, então, a GDA e a SPR veem-se nesta proposta do Governo? Que alterações em concreto propõem relativamente à proposta de lei nº 31, 14, no sentido de minimizar a crise que afeta o setor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira do Bloco de Esquerda por via Skype. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os dois representantes da GDA e da SPR. Agradeço em nome do Bloco de Esquerda os preciosos contributos e a importante análise que fizeram ao documento que estamos, então, em apreciação. Gostaria de dar conta do seguinte. No que diz respeito ao setor cultural, parece-nos que há um desconhecimento da realidade deste setor e das suas especificidades. Nomeadamente, a sua relevância económica, a sua relação com outros setores de atividade, como o turismo ou a restauração, entre outros, a sua importância também ou na distribuição no território e para a dinamização da economia local. E, por isso, a questão que eu coloco aqui aos presentes é exatamente o que poderemos fazer para que, efetivamente, passe a existir um conhecimento detalhado, concreto e não disperso do que é este setor e de todas as suas implicações e ligações a outras atividades de natureza económica, no caso, ou de outro âmbito. Em termos laborais, o que eu gostaria também de saber era exatamente o seguinte. Existe um desconhecimento profundo das diferentes profissões implicadas no setor cultural. Por um lado, foram enunciadas aqui algumas profissões, mas elas são seguramente centenas e serão certamente muitíssimo diversificadas. São profissões que, de alguma forma, são invisíveis e, no entanto, estas profissões são, enfim, a ocupação de muitas pessoas, são o sustento de muitas famílias e, como todos nós já demos conta, foi o setor cultural o primeiro a suspender as suas atividades e foram estas pessoas e estas famílias as primeiras a sentir a falta de rendimento. Por isso, além disso, podemos associar o fator de sazonalidade a este tipo de ocupações, podemos também dar conta da fragilidade que já vem atrás, que está relacionada com a profunda precariedade destas profissões e, nesse sentido, o que é que é possível desenhar de forma a que esta precariedade e esta diversidade seja tida em conta e seja melhorada ou seja evitada esta precariedade e as pessoas passam a ter um trabalho com direitos que as proteja nesta situação, nomeadamente com o direito de desemprego e a todas as outras formas de apoio. Portanto, é necessário que haja um reconhecimento, pergunto eu, se concordam, que haja um reconhecimento das diferentes profissões que estão associadas a estes setores. Depois, penso que também é muito importante aquela chamada de atenção que o vosso documento faz relativamente à questão semântica e à clarificação dos conceitos. É muito importante percebermos de que festivais estamos a falar de festivais de um dia, de festivais de dois dias, de festivais que se realizam ao longo do tempo em diversos locais do nosso território. Vai ter que terminar, senhora. Muito bem, muito obrigada. E, só para terminar, podemos ser mais concretos relativamente, então, a que tipo de espetáculo estamos a referir e gostaríamos de ter o contributo por parte da GDA e da SPA na clarificação destes conceitos e destas expressões. Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada, senhora Deputada. Vou agora passar a palavra à senhora Deputada Paula Santos do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, senhora Deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Também cumprimentar, agradecer os contributos que fizeram chegar relativamente a esta proposta de lei, mas também um conjunto de aspectos que trouxeram, quer no documento que já nos fizeram chegar por escrito, quer agora aqui na audição, são preocupações bem mais vastas relativamente à área da cultura. Nós temos chegado várias preocupações, aliás, na Assembleia da República já trouxemos também propostas concretas de forma a procurar responder ao conjunto de trabalhadoras desta área cultural e que efetivamente muitos estão numa situação muito complicada e alguns mesmo sem qualquer tipo de rendimento, o que torna de facto as suas vidas numa situação muito difícil. Abordaram aqui uma questão que na anterior audição também já fizemos referência, mas eu creio que é um problema e o PCP tem vindo a colocar esta questão, um problema muito central tudo aquilo que está a acontecer. De facto, com o cancelamento, o adiamento de um conjunto de espetáculos, os seus impactos estão a ser muito grandes na vida destes trabalhadores, os autores, os artistas, os técnicos, aliás, na sua intervenção até fez referência a um conjunto de profissões, muitas outras existiram, mas eu creio que esta é uma questão muito relevante, que é do conjunto das medidas e das soluções para procurar dar resposta a problemas concretos, de facto, não se fique quem está no topo da hierarquia de todo o processo, mas de facto que haja medidas que abranjam todos. e pareceu-nos de facto muito relevante esta preocupação que aqui trouxeram e que na nossa perspectiva de facto deve haver soluções para todos, não ficar só no agente do artista ou técnico, todos aqueles que fazem parte e que constroem e contribuem para a realização dos espetáculos e das várias iniciativas culturais. Eu percebo que não havendo que é difícil encontrar soluções concretas, mas deixava-vos também esta questão para ouvir a vossa opinião, porque trazem aqui para cima da mesa tudo aquilo que for possível realizar que se realice, respeitando as normas, as recomendações sanitárias para proteger a saúde, garantindo a segurança como é óbvio. Eu gostaria de vos perguntar na vossa opinião como é que consideram que poderia ser dado esse passo, como é que se poderia avançar nesse sentido, para procurar também aqui encontrar as soluções e as medidas concretas, percebendo que há de facto uma diversificação enorme de espetáculos, não só na sua dimensão, mas também nas suas características, naquilo que se vão desenvolvendo, mas como é que consideravam que isto poderia ser realizado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há mais intervenções dos grupos parlamentares. Vou então passar a palavra ao FDA e à SPA para fazerem a intervenção final. Eu reafirmo o meu pedido de que sejam tão breves quanto possível, uma vez que até poderão enviar eventualmente mais contributos por escrito até ao final do dia. Tem então a palavra o Sr. Dr. Eduardo Simões da GDA, por favor. Muito obrigado. Eu vou tentar aqui comentar ou responder as diferentes questões que foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado José Magalhães. Eu percebo o que disse agora relativamente à remissão para a legislação do espetáculo. Agora, há aqui uma questão que já já está penso eu resolvida porque a autorização prévia dos espetáculos é um requisito para qualquer espetáculo em Portugal há muitos anos e portanto ele existe o visto prévio a um controle administrativo prévio para aferir a legalidade das condições relativamente aos direitos de propriedade intelectual envolvidos no espetáculo mas também questões de segurança de licenciamento dos recintos e portanto daí sanitários seria uma componente nova e se terá que ser via DGS mas no fundo quer dizer uma coisa é o estabelecimento das normas outra é a fiscalização das normas sanitárias não é? Do cumprimento da máscara enfim do distanciamento das pessoas poderemos encararmos como possível que isso pudesse ser feito pelo lado da IGAC e não pela DGS até para não burocratizar demasiado a questão a senhora deputada do PSD faz uma pergunta genérica se nos revemos nos apoios é uma questão que não tem uma resposta simples é óbvio que numa situação de calamidade como a que vivemos todos os apoios são bons são também insuficientes nós temos o referido agora também entendemos e aí concordamos que até comparativamente com outros países europeus há muito pouca verba específica para este setor neste momento foram anunciados se eu estou com a contabilidade correta 1 milhão e 700 mil euros por parte do Ministério da Cultura nós se formos ver eu não tenho aqui os números mas posso enviar hoje à tarde as verbas para o setor artístico e do espetáculo em regiões por exemplo como a Cataluña na Bélgica eu já nem quero citar países com uma economia muito mais poderosa e onde também existem esses apoios transversais e portanto pensamos que era desejável poder ser feito mais a este nível relativamente e passo agora para as questões da senhora deputada do bloco de esquerda pergunta no fundo comentou que há um desconhecimento das diferentes profissões do espetáculo nós achamos que sim aliás eu há bocado elenquei uma lista extensa de pessoas sem os quais pura e simplesmente não há espetáculo e portanto poderia ser muito cómodo para a GDE ou para a SPA fecharmos aqui na nossa quinta e dizer não isso não são problemas connosco isto é global portanto se falta o adrecista não há teatro se falta o técnico de som não há espetáculo ao ar livre não há espetáculo numa sala fechada também e portanto temos que ver isto globalmente e não setorialmente porque isso de facto pensamos que não conduz a solução nenhuma também penso muito sinceramente que nomeadamente a Assembleia da República está sensibilizada para esta questão se a lei ainda não faz esse reconhecimento das diferentes profissões penso que estamos no bom caminho sinceramente para que isso seja visto como um todo e aliás faço aqui um parêntese muito rápido para dizer que temos que ter noção que há muitas destas pessoas que estão por baixo do radar dos apoios transversais há economia paralela aqui não vamos escamutear a questão pessoas que ganham à jornada portanto é uma questão muito preocupante por último a senhora deputada do PCP não é bem uma não foi bem uma uma questão direta mas pronto a questão da definição eu vou deixá-la também para o meu colega Carlos Madureira muito obrigada muito obrigada sr. doutor passo agora então a palavra ao sr. doutor Carlos Madureira muito obrigado sr. presidente também tentarei ser muito breve nas respostas em relação à questão que o sr. deputado José Magalhães colocou sobre a questão dos festivais para nós há aqui um aspecto que é importante que é para além de todas as outras de todas as outras os outros requisitos a análise de todos os outros requisitos que é necessário ou que é necessário ser feita para se perceber se determinado evento pode ou não ser feito com esta redação introduz-se aqui um novo fator que é temos que saber à partida se determinado evento é ou não qualificável como festival para saber se ele à partida está ou não proibido de fazer de ser realizado porque se determinado evento for qualificável à partida como festival nem vale a pena estar-se a reunir qualquer outro tipo de enfim circunstâncias para a sua realização se não enfim é possível a sua realização nos termos embora o seu cancelamento ou o seu reagendamento possam ser feitos nos termos do decreto lei DSI e portanto há outra coisa que eu também queria aqui dizer também creio que o meu colega Eduardo Simões já focou isso é que enfim nós como costumamos dizer esta é também uma legislação de emergência foi uma emergência no sentido em que é completamente excepcional e para responder a uma situação de excepcionalidade todos infelizmente estamos a viver e portanto obviamente que a análise das questões de saúde pública vai ter que ser feita nós ainda há pouco o que o Miguel Carreitas referiu já fomos notificados vamos dizer assim para nos pronunciarmos sobre a abertura de salas de espetáculo de teatros etc portanto vai haver uns confinamentos para nós gradual desta situação e obviamente a realização dos espetáculos deverá corresponder a essas regras de desconfinamento e portanto as questões de saúde pública e de ajuntamento de pessoas vamos dizer assim seguramente que vão também passar a ser ponderadas e analisadas para a permissão da realização de espetáculos enfim eu não vou não queria repetir aquilo que o meu colega Eduardo Simões já referiu eu queria só dizer que foi justamente aqui colocada a questão do que é que é possível fazer eu acho que eu deixaria aqui duas notas uma mais mais de resposta mais imediata que vai no sentido daquilo que temos dito até agora que é a resposta mais imediata é possibilitar-se a realização daquilo que é possível realizar-se até porque também como já percebemos todos isto não esta vamos chamar assim esta indústria do espetáculo não envolve apenas os promotores os autores e os artistas envolve um conjunto de outras profissões que enfim que gravitam à volta desta desta situação ainda há dia estava a ler um artigo no jornal enfim e falava-se por causa desta questão dos jogos de futebol voltarem ou não voltarem e uma das atividades que está obviamente a sentir mais por exemplo é a venda das bifanas dos atrelados juntos aos estádios de futebol portanto é só para dizer é só para dizer que de facto há um conjunto de atividades que gravitam à volta da realização de espetáculos que também estão a ser obviamente afetadas e portanto a nossa ideia é tudo o que seja possível realizar-se e reativar-se acho que é importante obviamente de acordo e respeitando as regras de saúde pública a outra resposta que nós que eu deixaria também aqui uma nota é algo que a SEPA e eu sei também que a GDA tem vindo a falar há vários enfim há bastante tempo com o Ministério da Cultura e que em condições normais pareceria uma coisa digamos eu não vou dizer normas não tão premente e hoje percebemos a sua permência que é a consagração de um estatuto de um autor e sei que a GDA também tem vindo a falar da consagração do estatuto de um artista que possa criar regras e normas para responder a situações por exemplo como esta por fim só para dizer que em relação à questão que nos foi colocada pela Sra. Deputada do Partido Comunista parece-nos e também essa pista é dada no documento que juntámos também foi aqui já dito pelo Dr. Miguel Carretas parece-nos que a melhor forma de fazer esta digamos de voltarmos a uma normalidade possível seria através de um calendário com desconfinamento que pudesse eventualmente vir a ser aperfeiçoado e vir a ser atualizado com uma periodicidade que enfim depois se determinaria mas parece-me claramente que o ideal seria termos esse calendário com desconfinamento para a permissão de realização de espetáculos muito obrigado muito obrigada Soutor agradeço para finalizar agradeço a ambos quer a GDA quer a SPA a representação aqui nesta análise da PPL 31 julgo que quer os comentários que já tinham enviado quer os esclarecimentos adicionais que aqui prestaram são muito úteis para este processo de aposentação na especialidade e de facto agora desejo aos nossos também agradeço às senhoras e senhores deputados terem resistido a esta e vou citar matriósca de audiências e de facto mas de facto foi útil não podia deixar de ser hoje não podiam deixar de ser todas durante a manhã e espero que os senhores deputados durante o fim de semana façam um bom trabalho sob a apreciação da PPL 31 e que na terça-feira nos possamos aqui encontrar para ter uma apreciação muito completa muito rigorosa desta PPL muito obrigada muito obrigada a todos podem retirar-se e relativamente aos senhores e senhores deputados proponho que se adia o ponto final sobre os votos do dia da língua e que possamos e que alem os agradecimentos e que de facto podemos no início da próxima reunião de terça-feira então apreciaremos esses votos porque tudo isso não altera nada em termos de timing da Assembleia da República muito obrigada a todos bom fim de semana obrigada 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 obrigada